Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre divisão de polinômios. E para resolver os dois exemplos que teremos aqui no vídeo, eu vou utilizar o método da chave. Como assim o método da chave? É aquele método que nós utilizamos com os números, onde eu tenho dividendo e o divisor fica na chave. Então, nesse primeiro exemplo, nós temos o seguinte, efetue a divisão de P de X, que é igual a 2X ao quadrado menos 5X menos 12, por H de X, que é igual a X menos 4. Então, nós temos aqui o dividendo e o divisor. E como que nós vamos montar isso? Nós vamos ter 2X ao quadrado menos 5X menos 12, dividido por X menos 4. Então, nós vamos ter o P de X como dividendo e o H de X, que é o X menos 4, como divisor. E esse, então, é o método da chave. E para resolver esta divisão de polinômios, nós vamos pegar o primeiro termo, primeiro termo aqui deste polinômio, e nós vamos dividir por este primeiro termo aqui. Então, o primeiro por esse primeiro. E nós vamos ter o seguinte, 2X ao quadrado dividido por X, que dá 2X. Ai, professora, como que eu faço isso? Se você não consegue fazer direto, faz lá num cantinho, num rascunho. 2X ao quadrado dividido por X, coloca lá. 2X ao quadrado dividido por X. Aqui nós vamos dividir os números entre si e as variáveis, que são as letras entre si. Então, que número que eu tenho aqui que não aparece? O 1. Então, vai ficar 2 dividido por 1, 2X ao quadrado dividido por X. Nós temos aqui uma divisão de potências de bases iguais. Então, eu permaneço a base, que no caso é o X, e vou subtrair. Como é a divisão, eu vou subtrair os expoentes. 2 menos 1, que está aqui, que não aparece, o 1. Então, ficou 2X. Então, 2X ao quadrado dividido por X, 2X ao quadrado dividido por X, 2X. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o 2X vezes o X e o 2X vezes o menos 4. Eu disse que essa divisão de polinômios, ela é semelhante ao dos números. Quando nós temos, por exemplo, 21 dividido por 5. Então, eu faço 21 dividido por 5, dá 4. 4 vezes 5, 20. Para 21, eu faço o quê? A diferença. 21 menos 20, sobrou 1. Então, eu vou fazer esta diferença aqui também. Então, eu faço 2X ao quadrado dividido por X, 2X. Agora, eu faço a operação inversa e faço a diferença. Então, 2X vezes X, 2X ao quadrado. Mas, como é a diferença, ele vai ficar negativo. Menos 2X ao quadrado. 2X vezes menos 4, menos 8X. Mas, como é a diferença, menos 8X com o menos que está aqui, vai ficar mais 8X. Na sala de aula, eu costumo falar o seguinte para os meus alunos, para que eles não errem. O que eu falo? Faz a multiplicação e coloca aqui com o sinal contrário. 2X vezes X, 2X ao quadrado positivo. Então, aqui ele fica negativo. 2X vezes menos 4, menos 8X. Só que aqui eu coloco com o sinal contrário, fica mais 8X. Mas, por que fica com o sinal contrário? Porque eu faço esta diferença aqui. Vou fazer a diferença. Então, eu faço 2X vezes X, 2X ao quadrado. Mas, como é a diferença, fica negativo. E o mesmo, no caso aqui, 2X vezes menos 4, menos 8X. Mas, como é a diferença, fica mais 8X. E agora, eu faço esta operação, esta diferença. 2X ao quadrado, menos 2X ao quadrado, zero. Menos 5X, mais 8X. Devo 5, tenho 8. Vou apagar, fico com 3X. E eu vou descer o menos 12 aqui, para continuar a divisão. E, novamente, eu vou pegar o primeiro termo e vou dividir aqui pelo primeiro termo. Então, vai ficar 3X dividido por X, que vai dar mais 3. Ah, não consigo fazer direto. Então, faz aqui num rascunho. 3X dividido por X, 3 dividido por 1, 3X dividido por X, X elevado a zero. Por quê? Na divisão de potências de bases iguais, permanece a base e subtrai os expoentes. Só que aqui é 1 e aqui também. 1 menos 1 é zero. Todo número elevado a zero vale 1. Vai ficar 3 vezes 1, o próprio 3. Então, 3X dividido por X vai ficar mais 3. E agora, eu faço a multiplicação. 3 vezes X, 3X. Mas, como é a diferença, ele fica com o sinal contrário, menos 3X. Mais 3 vezes menos 4, menos 12. Mas, como é a diferença, ele vai vir mais 12. Então, sempre que você for fazer a multiplicação, lembra que ao colocar o número aqui, ele tem que vir com o sinal contrário. E agora, nós vamos calcular a diferença. 3X menos 3X, zero. Menos 12, mais 12, zero. Então, qual é o resultado desta divisão? 2X mais 3, com o resto, zero. E esse foi o primeiro exemplo. Se você gostou, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal, se ainda não for inscrito. E vamos para o segundo exemplo. No segundo exemplo, nós temos o quociente do polinômio X à quarta, menos 3X ao cubo, mais 7X ao quadrado, menos X mais 4. Pelo trinômio X ao quadrado, menos 2X mais 1, tem resto igual a, e aqui eu tenho algumas alternativas. Então, o que o exercício está dizendo? Que o quociente, ou seja, o resultado da divisão deste polinômio por este trinômio, tem um resto. E para descobrir qual é este resto, nós vamos calcular a divisão, então, deste polinômio por este trinômio, utilizando aí o método da chave. Então, nós vamos escrever X à quarta, menos 3X ao cubo, mais 7X ao quadrado, menos X mais 4, dividido por X ao quadrado, menos 2X mais 1. E para efetuar essa divisão, então, nós vamos pegar o primeiro termo aqui do polinômio e vamos dividir pelo primeiro termo aqui do trinômio. E aí, como que vai ficar? X à quarta dividido por X ao quadrado. Ah, não lembro como que faz, que no caso o resultado é X ao quadrado. Se não lembra, coloca lá no cantinho, ó, X à quarta dividido por X ao quadrado. Aqui nós temos uma divisão de potência de bases iguais, nós vamos permanecer a base e vamos subtrair os expoentes. 4 menos 2, 2. Então, o resultado de X à quarta dividido por X ao quadrado vai ser igual a X ao quadrado. Eu coloco aqui, ó, X ao quadrado. E agora nós vamos fazer a diferença. Para fazer essa diferença aqui, nós vamos fazer a multiplicação. X ao quadrado vezes X ao quadrado, X à quarta positivo. Mas como é a diferença, eu coloco o sinal contrário, menos X à quarta. X ao quadrado vezes menos 2X vai ficar menos 2X ao cubo. Ah, não lembro como que faz. Faz lá no cantinho, ó, menos 2X vezes X ao quadrado. Aqui nesta multiplicação, nós multiplicamos os números entre si e as variáveis entre si. Que número eu tenho aqui que não aparece? 1 menos 2 vezes 1 menos 2. X vezes X ao quadrado, na multiplicação de potências de bases iguais, permanece a base e soma-se os expoentes. Que expoente eu tenho aqui que não aparece? 1. 1 mais 2, 3. Então, X ao cubo. E eu vou ter menos 2X ao cubo. Só que é a diferença. Ao invés de eu colocar menos 2X ao cubo, quem eu vou pôr? Mais 2X ao cubo. E X ao quadrado vezes mais 1, tudo que eu multiplico por 1 é ele mesmo. Só que ele é mais X ao quadrado. Como é a diferença, eu vou colocar menos X ao quadrado. E eu vou fazer, então, o cálculo da diferença. X à quarta, mais X à quarta, menos X à quarta, zero. Menos 3X ao cubo, mais 2X ao cubo, menos X ao cubo. Mais 7X ao quadrado, menos 1X ao quadrado, mais 6X ao quadrado. E eu desço esses dois aqui. Menos X, mais 4. E agora, novamente, eu pego o primeiro termo aqui e divido com o primeiro daqui. Então, eu vou ter menos X ao cubo, dividido por X ao quadrado. Menos X ao cubo, dividido por X ao quadrado. Na divisão, permanece a base e subtrai os expoentes. Só que aqui eu tenho, ó, menos 1, dividido por 1, menos 1X ao cubo, dividido por X ao quadrado, X. Porque 3 menos 2, 1, e ele não precisa aparecer. Então, menos X ao cubo, dividido por X ao quadrado, menos X. Agora, eu faço a multiplicação para realizar a diferença. X vezes X ao quadrado. Só que aqui, ó, menos X vezes X ao quadrado. Menos X ao cubo. Mas, como é a diferença, o resultado vai ficar com o sinal contrário. Mais X ao cubo. Menos X vezes menos 2X, menos com menos mais. X vezes 2X, mais 2X ao quadrado. Só que a diferença fica com o sinal contrário. Menos 2X ao quadrado. Menos X vezes mais 1, menos X. Mas, como é a diferença, vai ficar mais X. E agora, nós vamos calcular a diferença. Menos X ao cubo, mais X ao cubo, zero. Mais 6X ao quadrado, menos 2X ao quadrado, mais 4X ao quadrado. Menos X, mais X, zero. E eu permaneço esse 4, eu vou descer esse mais 4 aqui. E agora, eu vou pegar esse primeiro termo e vou dividir por esse primeiro termo. Então, é sempre o primeiro termo que eu faço a divisão. 4X ao quadrado dividido por X ao quadrado, 4. Ah, não consegue fazer mentalmente? Faz mal. 4X ao quadrado dividido por X ao quadrado. Eu vou cancelar aqui o X ao quadrado, porque vai dar X elevado a zero. Todo número elevado a zero dá 1. 4 vezes 1, 4. Então, 4X ao quadrado dividido por X ao quadrado vai ser igual a mais 4. E agora, eu faço a multiplicação para fazer a diferença. 4 vezes X ao quadrado, 4X ao quadrado, mas como é a diferença, vai ficar menos 4X ao quadrado. Mais 4 vezes menos 2X, mais com menos, menos 4 vezes 2, 8X, menos 8X. Só que como é a diferença, vai ficar mais 8X. E mais 4 vezes 1, mais 4, mas como é a diferença, vai ficar menos 4. E agora, calculando essa diferença, nós vamos ter 4X ao quadrado, menos 4X ao quadrado, zero. Eu tenho algum termo de X aqui para somar? Não, porque ele foi cancelado aqui em cima. Então, ele permanece 8X e mais 4 com menos 4, zero. Então, qual é o resto desta divisão? 8X. Qual a alternativa que é? A alternativa D. Bom, pessoal, e esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham aprendido e gostado. Se você gostou, não esquece de deixar aí o seu gostei, e se inscrever aqui no canal, se você ainda não for inscrito, e compartilhar esse vídeo com aquele amigo que você sabe que também está precisando e estudando este conteúdo. Muito obrigada, até o próximo vídeo, a próxima dúvida. E aí E aí